Fala, moçada! Hoje nós estamos aqui para falar cinco coisas normalmente absurdas que todo mundo ouve quando fala que vai sair do Brasil. Você já está com o seu plano no esquema, você já está pronto para vir, aí você começa a contar para as pessoas, e aí vem esse monte de asneira, digo, esse monte de coisa que as pessoas falam para a gente. Quer melhorar seu inglês? Aproveite que você está assistindo esse vídeo e conheça também os nossos cursos de inglês. Temos cursos para você sair do básico, aprender a estudar, chegar ao avançado e para focar em provas como o IOTS e o CELP. Acesse o link na descrição e entre em contato hoje mesmo. Então, antes da gente começar a falar as cinco coisas, eu quero que você coloque aí nos comentários qual foi a coisa mais absurda que já te falaram quando você falou que você ia sair do Brasil ou que você ia emigrar. A gente já escutou coisas muito absurdas lá no nosso Instagram, inclusive se você quiser dar aquele follow lá na gente, a gente está todo dia falando de coisas com relação a inglês e Canadá lá. E a gente escuta muita coisa absurda, mas eu quero saber a galera do YouTube também. Coloca aqui nos comentários, tá bom? E a gente vai começar com a primeira que irrita muito o Vitor, está aqui na listinha, pode ler a listinha, Vitor? Vou ler a listinha. Tem que ter colinha, gente, porque senão fica difícil, porque são coisas que a gente não gosta nem de ouvir, que dirá de repetir para vocês. Vamos lá. Essa aqui, mano, essa aqui não tem condição. Não tem condição, na moral. A pessoa virar para a outra e falar assim, você vai largar a sua estabilidade aqui? Mano, eu tenho duas palavras para você. Plano Collor. Que estabilidade, meu irmão. Ai, eu sou concursado. Olha essa situação desse governo, velho. Você acha que ser concursado vale de alguma coisa? Tipo, não existe estabilidade. Não existe estabilidade em nada nesse mundo. Você tem que correr atrás do seu. E aí a pessoa vira e fala, você vai largar a sua estabilidade aqui só porque você é concursado e ganha, sei lá, 10 mil no mês. Ah, vai... Eu queria que alguém puxasse aí um vídeo da Dercy, entendeu? Algum vídeo da Dercy xingando e pode botar nesse momento, entendeu? Não gosto de você. Eu digo, vai tomar no... Ah, chupar o canavial. Exato, exato. Eu podia puxar alguma coisa da Dercy assim porque a Dercy ela era fantástica em dar as respostas necessárias para coisas absurdas. A Dercy era maravilhosa. Mas, olha, só para dizer, eu concordo com o Victor. Eu falava para mim, ai, mas você tem um emprego aqui. Você vai largar o seu emprego? Você vai largar essa estabilidade? Tipo, que estabilidade? Eu podia perder o emprego. Quanta gente não perdeu o emprego agora nessa situação do mundo? Você ganhava 2.500 reais numa escolinha de inglês? Tava achando que era muito bom o emprego que perdeu agora na pandemia e descobriu que não tinha segurança nenhuma naquilo ali. Pois é. Falando mais sobriamente, eu acho que essa história toda vem dessa cultura onde a pessoa está intimamente atrelada ao emprego dela, né? ao que ela faz. E, cara... Não é assim, né? Não é assim, velho. Isso, inclusive, é uma das coisas que as pessoas mais se impressionam quando vêm para o Canadá. O quanto que as empresas e os canadenses separam a vida de você... Você é um ser humano que tem uma vida de você ser um profissional. É assim, essa é a nossa experiência, né? Mas tem muita empresa que não é assim. Não é exatamente assim. Mas, assim, vamos falar... Na maioria, em cultura do país, eu acho que as pessoas entendem que elas têm que ter um tempo para elas, que elas têm que ter o hobby delas, que elas têm que ter a vida delas, que, às vezes, no Brasil, é tipo assim, ah, mas você não está fazendo nada? Você está só, sei lá, indo tocar jazz com seus amigos? Você pode trabalhar, então, para mim? Está fazendo nada de importante? É, assim, é complicado, é complicado. Tem empresas e empresas. Não dá para dizer isso de maneira geral, dessa forma, assim, não. Mas... Eu entendo, eu entendo. A nossa experiência tem sido diferente. Mas o que eu quis dizer era mais no sentido de... no passado, tipo, até hoje, na verdade, se você vai fazer uma procuração, se você vai fazer um documento, tem lá, Vitor, profissão tal, CPF tal. Mano, que mano é profissão tal? Eu estou aqui... Eu tinha que ter esquecido disso. É, uai. Eu estou aqui no YouTube, eu tenho a minha carreira como programador, eu tenho... A gente tem empresa. A gente tem a empresa, eu trabalhei com música não sei quantos anos, então, tipo, há 10 anos atrás, uma procuração minha dizia, Vitor, músico. Hoje tem que escrever Vitor, o programador. Aí amanhã vai ser Vitor empresário. Tipo, sabe, esse tipo de coisa e as pessoas atrelam isso, a coisa da estabilidade. Ah não, você tem um emprego aqui. Mano, arruma outro. Arrumar emprego é fácil. Só trabalha, se prepara e que você consegue emprego. E fora que assim, a América Latina como um todo tem zero de estabilidade, gente. Vamos combinar. Cada hora é um lerê novo que está acontecendo aí. Por isso que eu juro você é alto como a desgraça no Brasil. Porque não tem estabilidade nenhuma. Eu não tenho nem pique, gente, de acompanhar as notícias. Porque, caraca, é muito instável. Agora a gente vai para o ponto 2. Ponto 2. Ponto 2 é, a pessoa vira para você e fala assim, você tem coragem de abandonar a sua família? Mano, se alguém da minha família vira para mim e fala isso, eu respondo, só por você estar me dizendo isso, já era para eu ter te abandonado. Você é uma pessoa que assim, que ama você, que gosta de você, e você está preparando uma mudança grande assim na sua vida. E ao invés da pessoa te apoiar, ela quer fazer draminha para mexer com o seu psicológico porque ela é egoísta e quer que você fique perto por causa dela? Ah, mano, vai tomar no piu! Mas, espera aí, agora eu vou fazer, você fez a meia culpa das empresas, agora eu vou fazer a meia culpa das famílias. Às vezes, quando a pessoa fala assim, não é que ela, tipo, tem coragem de, ai, você tem coragem de abandonar a nossa família. Não é que ela está achando, ou ela está querendo ser egoísta ou qualquer coisa. É que ela mesma se apega muito à família dela, ela não consegue imaginar sair de perto da família. Ela tem medo dos pais que são mais doentes ou que tem alguma coisa, que tem alguma condição, como é que eles vão ficar. Essa pessoa, ela às vezes está com um imprinte muito grande cultural dessa coisa toda de, tipo, você tem que cuidar dos seus pais, da sua família, você tem que, etc. Então, assim, às vezes não é culpa dela, ela não está sendo egoísta, ela não é que ela não quer que a sua vida melhore. Entendeu? Eu entendo, eu consigo ver esse ponto de vista. Porque você tem que ter compaixão também com a pessoa. Mas a outra pessoa tem que ter compaixão comigo. Eu sei. Ela tem que entender que eu tomei uma decisão e que se eu estou falando para ela é porque eu quero o apoio dela e não draminha e manipulação psicológica para tentar me fazer ficar. Eu sei, mas às vezes a pessoa que fala isso nem é a pessoa da sua família. É uma pessoa que gostaria de ter a sua coragem, mas não tem. Exato. Isso aí acontece muito. Ela não tem. é um amigo, alguém que não tem a coragem de fazer o que você está fazendo. Não gostaria de ter. não tem corrones. E aí não quer dizer que ela não é só o amigo, que ela não te ama, que ela não te apoia. Quer dizer que ela fica, porra. Quer dizer que o medo dela está falando mais alto? O medo dela está falando mais alto. Mandava tomar no pi do mesmo jeito. Ai, meu Deus, é muito agressivo esse menino. Não sei nem como é que tem amigos assim. Meus amigos não falam essas merdas. É fácil. É só ter amigos que não falam esse tipo de merda. Meus amigos todos me apoiaram. Falaram, caralho, Vitão, vou ficar com saudade de você, mas porra, foda pra caralho que você está fazendo. Está vendo? Tem amigos assim, mas se os amigos... teve amigo, eu tive um amigo que eu recebi uma mensagem anos depois, que ele mandou, pô Vitão, fiquei inspirado com a sua história, com o esforço de vocês para se mudar, e eu resolvi tomar rumo também, e correr atrás do meu sonho, e hoje eu estou fazendo a faculdade de medicina, acho que ele está se formando agora, na faculdade de medicina, que era o sonho dele que ele nunca tinha feito. Porque ele tinha medo de seguir o sonho dele. Pois é. E aí, está vendo? Amigo bacana. Amigo que olhou e falou, caralho, vou me inspirar no cara que correu atrás, vou correr também. Mas eu acho que tem muito caso de gente que fala para o amigo que você vai abandonar a sua família, e aí dali uns anos está ele fazendo, seguindo o seu caminho. Está ele fazendo também. Está ele seguindo o seu caminho. Só que ali na hora ele estava cheio de crenças limitantes, entendeu? Cheio de coisa embarreirando a cabeça dele, sacou? Mandava tomar no pi, do mesmo jeito. Ó, gente, apesar de tanto pi que o Vitor está falando aí, se você está gostando desse vídeo, deixa o seu like. Sim. Porque toda vez que você deixa o like no vídeo, um aluno que está estudando para a IELTS tira o CLB10. Olha, isso é uma pesquisa que a gente fez e é o like mágico do casal nerd. Por favor, deixa o seu like. Já parou para deixar o like? Deixa o like mágico. É o like do CLB10. Vamos? Próximo ponto. O próximo ponto. Fala essa para mim, vai. Esse é maravilhoso. Esse é maravilhoso. Vai, 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 vai. Esse é maravilhoso. O cara fala assim, Nossa, você é professora aqui e você vai largar sua profissão para limpar banheiro no Canadá? Primeiro de tudo que eu fico puto é o seguinte, essas pessoas são preconceituosas porque elas acham que, porque a pessoa trabalha com faxina, trabalha, tem uns serviços de entrada, faz um trampo. Limpa o banheiro. Limpa o banheiro, essas coisas. Faz atendimento num fast food, qualquer coisa assim. Ela acha que essa pessoa é pior do que ela. Ela acha que ela está acima dessa pessoa por alguma forma. mano, trabalho é trabalho e cada um está correndo atrás do seu e está todo mundo correndo atrás de fazer o melhor e de crescer e de conseguir fazer as coisas. Então, eu não acredito em nada disso. Eu acredito que o cara que está ralando no McDonald's tem o mesmo valor que o presidente da empresa lá que está, porra, ajudando a, sei lá, fazer XYZ. Não interessa. Eu acho que todo mundo tem valor e que trabalha trabalho e está todo mundo correndo atrás. Então, a primeira coisa que eu fico puto já é isso. Porque o cara já tem esse preconceito na cabeça porque ele acha que porque ela era professora e agora está limpando o banheiro ela piorou de vida. Vai ser babá? Vai ser babá? Ela piorou de vida. Vai atender no McDonald's? É um trabalho, gente. E aí, a gente respondia normalmente falando assim, ah, a gente não sabe o que a gente vai fazer quando a gente chegar lá. E aí, as pessoas rebatiam com, mas vocês não têm emprego já? Por que que vocês estão indo então? Você lembra? Eu lembro. Todo mundo fica assim, uai, mas vocês estão indo sem emprego? Então, lógico, você quer tomar como? Cara, a gente não veio com emprego, a gente veio com visto que deixava a gente conseguir qualquer emprego que a gente quiser. Inclusive, tem vídeo aqui no canal explicando sobre esse visto. Gente, passou um passarinho agora. É um corvo. É um corvo? Ele passou bem em cima de nós. Ele passou bem em cima fazendo barulho. Achei que ia tomar um cagalhão na cabeça. Ai, que bom que não deu, né? Imagina, você cai no meio do vídeo. A gente ainda tem um monte de vídeo para gravar. Então, a gente veio com a possibilidade de trabalhar em qualquer área porque a gente veio com visto de PR. E tem esse vídeo aqui no canal que a gente explica como é que é essa questão do vídeo de PR. Também tem contando um pouco da nossa história, como foi o nosso processo. É só procurar aqui no canal, gente. Mas, a gente não sabia se a gente ia chegar aqui e ia conseguir emprego na nossa área. Então, a gente fez um tipo um pacto. Você lembra? Sim, a gente tinha um plano que vamos ficar três meses. Se em três meses a gente não conseguir emprego na nossa área, aí a gente corre atrás de qualquer coisa. Aí, mano, a gente se vira porque com a gente não tem tempo ruim, não. É pra lavar banheiro? Bora, não tem tempo ruim, sabe? É pra cuidar de criança em casa, vamos. Vamos, vamos que vamos. Não tem tempo ruim, não, cara. E, assim... É pra trabalhar no McDonald's? Bora! Eu vou fazer aqui, gente. É pra trabalhar na Starbucks? Bora! Inclusive, fica aqui a dica. Como é que é que a sua colégio de trabalho falou do Starbucks? Ah, falaram que os benefícios do Starbucks eram muito bons. Pra emprego entry level, né? Que era bem legal de trabalhar no Starbucks. Então, tipo assim, já fica a dica, se você estiver procurando emprego entry level e o Starbucks estiver contratando, corre lá. Mas, no fim das contas, ocorreu que, tipo, na primeira semana que a gente estava aqui, eu já estava empregado na minha área, na mesma posição que eu trabalhava antes. E a gente achou que eu não ia conseguir emprego porque eu precisava fazer um curso pra trabalhar aqui porque eles pedem esse curso e no Brasil... Tem vídeo explicando isso também. Tem vídeo explicando isso. E aí, o quê? Eu, na verdade, comecei a trabalhar antes de você. Você lembra disso? Foi, eu não lembro, não. Foi, porque você ainda tinha uns dias da semana lá pra você começar e os caras me ligaram e pediram pra eu ir no dia seguinte. Ah, pode crer. Você lembra disso? Aham. Então, tipo, eu comecei a trabalhar um pouco antes que ele, inclusive. Não foi um emprego que eu fiquei full time, mas era um emprego temporário na minha área, dando aula. Eu já comecei dando aula, gente. Já cheguei aqui dando aula. Pois é, você estava dando aula lá na UBC, não era? Lá na UBC, na University of British Columbia. Muito chique. que não era pra UBC, era pra um summer camp pra adolescentes, mas eu tava aula lá dentro. Me senti muito professora universitária, gente. Foi muito legal. Agora tem mais uma. Vou falar essa pra você. Fala pra mim. Eu tenho um conhecido. Fala mais alto pra pegar naquele. É meio um tom grave, tá? Faz uma coisa assim, séria, tá? Eu tenho um conhecido que ele foi pra lá e foi só ilusão. Seu conhecido não se planejou direito, velho. Eu não sou seu conhecido. Tudo bem. Cada um tem a sua história, cara. Às vezes o cara não se planejou direito. Às vezes o cara veio nesse... Fica assistindo esses vídeos do YouTube que fica prometendo que província do Atlântico é maravilhoso, que é fácil de vir. Ou que o Canadá quer brasileiros. O Canadá fica vendo essas coisas da veja que o Canadá tá precisando de brasileiros urgente. Aí o cara vem na loucura, não juntou dinheiro suficiente, tá com o inglês ruim. É lógico, como eu falei no outro vídeo. Porra, com o inglês merda desse, é claro que a vida vai ser difícil, porra. Gente, imagina se você não se comunicasse em português no país que você vive. Você contrataria uma pessoa pra ser gerente da sua empresa se a pessoa não fala a sua língua, não fala a língua dos seus funcionários? Como que ele ia gerenciar a equipe? Pensa nisso. Não fique esperando que o Canadá quer brasileiros, então mesmo que eu fique fazendo linguagem mímica, ele vai me colocar lá de presidente da empresa. O Canadá quer brasileiros é maravilhoso. É muita mentira, né? É maravilhoso. Mas tem um outro ponto, né? Às vezes foi tudo isso, foi falso de planejamento, foi isso ou foi aquilo, ou às vezes a pessoa tá dentro de um daqueles cinco perfis de imigrante que não dão certo. É verdade. Porque a gente tem esse vídeo que é maravilhoso, gente. A gente tem esse vídeo que é maravilhoso também. Vou deixar no card aqui porque é maravilhoso. Então pode ser que você tenha um perfil desse, aí você tem que ver lá no vídeo qual é o perfil e não deu certo, mas a gente sabia, a gente tinha confiança que ia dar certo pra gente. E outra coisa, e se desse errado? A gente falava sobre isso. Ou se desse errado? Cara, a vida é uma caixinha de bobinho. Às vezes as coisas dão errado, velho. E essa cultura que existe onde, pô, se você tentou fazer um negócio e deu errado, você é um fracassado. Mano, isso só piora a vida de todo mundo. Às vezes as coisas dão errado. Porque as pessoas ficam com medo de fazer as coisas porque não querem ser fracassados. Pois é. E assim, cara, às vezes acontece e tudo bem dar errado. Volta, dá um passo pra trás, repensa, pensa em outro plano, parte pra outro caminho, sabe? Faz parte, cara. A vida não é um caminho, uma linha reta, não. Não é uma linha de produção. Não, gente. E assim, a vida é completamente aleatória. Às vezes você acha que tá tudo indo bem e de repente, blá, joga uma pandemia na sua cara. Joga uma pandemia na sua cara. Pronto, acabou. Pois é. Então, tipo, nada, nada é certo. Nada é garantido. Absolutamente nada. Nem ficar no Brasil é garantido. Ainda mais no Brasil, né? Que você pode sair na rua ser assaltado e alguém te balear e você morrer, tipo. Você pode estar andando na rua. Sabe? Nada é garantido. Igual o meu amigo que tava sentado no bar tomando uma cerveja, o carro subiu na calçada, atropelou ele e matou ele. Tipo, assustador, sabe? Tipo, a vida é isso, cara. Então, ah, você vai ficar... Tem muito menos chance disso acontecer no Canadá. Tem menos, tem. Até porque você não pode sentar na calçada pra tomar cerveja. Não pode. Mas a vida é muito imprevisível pra você ficar se atrelando a essas coisas de, ah, estabilidade, o emprego que eu já tenho. Normalmente, aquele cara que tá há 10 anos no emprego que já tem é um cara que, na verdade, tá atrasado. É, talvez não tá evoluindo na carreira, não tá correndo atrás de... Não tá agarrado lá e... Anyways, a gente já tá quase chegando na quinta e última coisa que as pessoas falam, que todo imigrante ouve quando fala que vai migrar. Mas antes disso, a gente tem que falar com você que tá aí assistindo esse vídeo. Você gostou do vídeo? Tá gostando do vídeo? Vídeo da maneira? Então se inscreve no canal, porque toda vez que alguém se inscreve no canal, o que que acontece, Vitor? Alguém recebe... Recebe o ITA. E o PR. E o PR. Toda vez. Isso também é outro... É o subscribe mágico. Subscribe mágico. Você dá o subscribe no canal aqui que, puf, sai um ITA. Sai um ITA, sai um PR, entendeu? Sai. E a gente, você precisa ajudar a galera, se inscreve no canal, gente. Você ajuda a gente a ajudar os outros. É isto. Entendeu? E agora a gente vai pro ponto 5. Vamos pra colinha. Ponto 5, deixa eu ver. Último ponto da colinha. Esse não é uma coisa que eu ouvi, não. Não, mas é porque a gente é meio toscão, mas eu acho que as pessoas escutam. Eu vou falar. Eu vou falar. Não, só porque você vai morar fora, agora você tá achando que isso aqui não é bom o suficiente pra você. Você já tá ficando metido. Ah, não quer ir no barzinho lá, por que tá ficando metido? É porque a gente, a gente é muito... A gente não liga, gente, de verdade. É isto. Não, isso não foi uma coisa pra eu ouvir, não. A gente vai na casa dos amigos, não importa onde for, a gente vai tomar cachaça onde eles podem ir, não importa se a gente quer ir em outro lugar. Não. A gente quer aproveitar com os nossos amigos, a gente não ouviu muito essa coisa. Mas uma coisa... A gente não voltou muito no Brasil depois que a gente já acostumou a conhecer essa qualidade de vida maior aqui. E aí talvez a gente ia ir em uns lugares e ia ficar tipo assim, nossa, olha o atendimento aqui que bota. Ah, não, mas se você chegar em Vitória... Nossa, que não sei o que lá. Se você chegar em Vitória e for bem atendido tem alguma coisa errada. O mundo acabou, o inferno congelou, alguma coisa aconteceu se você for bem atendido em Vitória. É, gente, em Vitória tem o pior atendimento do Brasil. Eu tenho certeza, sem comparação, tá? As pessoas falam que o atendimento em São Paulo é ruim, mas toda vez que a gente ia pra São Paulo a gente ficava maravilhado com o atendimento. Vocês têm noção? Não, até no Rio. Até no Rio. Até no Rio, que o atendimento não é tão bom. E assim, agora que a gente tá acostumado com o Padrão Canadá e a gente vai pro Brasil, a gente, as poucas vezes que a gente foi a gente ficava tipo assim, nossa, tava meio decepcionado. Quero voltar pro Canadá. Mas ó, uma coisa que eu ouvi e que é assim, esse é maravilhoso, cara, eu acho isso uma completa falta de noção muito grande. A pessoa acha que assim, ah, você mudou pro outro país, você tá rico agora. Porque imediatamente você recebe aqui seu certificado de milionário. se você pisou no Canadá, você imediatamente ganha um milhão de dólares na conta milionário, né? Inclusive, o tanto de, ó, se você mudou e não veio parente pedir dinheiro ainda, você tem pouco parente. Você tem pouco parente, aparentemente. Porque já vieram me pedir dinheiro já, achando que eu tô rico. Talvez não falaram pra gente de ser metido, mas vieram querendo usufruir de coisas que talvez nem existem na nossa vida ainda. Difícil. E ainda por cima que a gente agora tem empresa e tal, aí a pessoa acha, ah, você é empresário. Gente, ser empresário quer dizer que você paga muitas contas e tira algum dinheiro. É isso. É, tipo, você paga muitas contas. Tipo, você paga muitas contas e você tira algum dinheiro. Olha que bonitinha essa abelha. Ai, meu Deus, que fofa. Ela tá na margarida. Será que eu consigo gravar ela? Pra depois a gente botar dela embora. Ah, ela tá indo embora. Ai, meu Deus, ela tá vindo em cima de mim. Ela foi embora. Não consegui gravar. Foi embora a abelha. Ela era gordinha, ela tinha a bundinha gordinha. Dava pra ver o amarelinho pretinho. Não, ela tinha a abelha diferentezinha. Ela tinha a bundinha gordinha. Elas tão na margarida. Elas tão fazendo a polinização delas aí. Tem que, tem que... Gente, preservem as abelhas. Preservar as abelhas. É isso aí. Salvem as abelhas. Salvem as abelhas. Gente, o meu conselho quando você escuta essas coisas é você tá muito preparado pra escutar todas essas coisas e assim... Ficar feliz porque você vai ficar longe dessas pessoas que falaram esse tipo de merda pra você. Você sorri e pensa que bom, eu vou ficar longe de você em breve. É, exato. E se você é uma pessoa que fala esse tipo de coisa, perceba que são coisas merdas de se falar. Gente, o Vitor tá num espírito muito Vitor Sincero, né? Tem tempo que eu não faço um vídeo do Vitor Sincero então eu tô soltando toda a energia aqui. Tá soltando no meio, entendeu? A gente vai ter que fazer outro vídeo. Fazer outro vídeo. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Conta aí pra gente qual foi a pior coisa que você já ouviu e como que você lidou com essa e a gente se vê no próximo vídeo desse canal, né? Exatamente. Nhaque! Tchau! 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 Tchau!